Olá, boa tarde. Olá, muito boa tarde. A Igreja das Dores, a única em Porto Alegre tombada pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, se prepara para mais uma restauração. Com a conclusão da reforma prevista para o final de 2017, os visitantes poderão realizar visitas guiadas, que incluem as torres. Pela Lei de Incentivo à Cultura do Estado, vão ser feitas obras de recuperação na estrutura do prédio, telhado e bens integrados à capela. As obras vão servir de base para a construção do primeiro Museu de Arte Sacra da capital, projeto inscrito na Lei Rouanet. A Igreja das Dores vive no imaginário popular como aquela que sempre está em obras. Toda vez que é feita aqui uma restauração, coisa comum para um edifício histórico como esse, ressurge a lenda do escravo Josino. A lenda do escravo Josino, que foi acusado de roubo de material de construção e que foi mas isso está muito presente no imaginário da cidade. A lenda e os demais aspectos históricos e culturais da igreja vão fazer parte do percurso museológico, que integra o projeto do museu. Ela entra na escadaria e ela já se sinta parte do museu. E esse percurso, além de ser acompanhado por mim ou por outras pessoas, ele também vai ter o acompanhamento de audioguias, por aplicativos, onde a pessoa possa fazer essa visita sozinha também, mas bem acompanhada e assessorada por conhecimento. A restauração, já aprovada pela LIC, também contempla a implantação do plano de prevenção a incêndios, que vai permitir o acesso do público às torres da igreja. Na parte interna, o restauro vai se concentrar na Capela Amor, que é o altar da igreja. A última restauração, feita entre 2001 e 2006, foi somente até o Arco Central, deixando fora o altar. O padre Luiz Carlos abre um sorriso quando falamos da lenda do escravo Josino. Ele diz que, independente da história, em uma construção tão grande quanto as dores, o melhor mesmo é fazer o restauro em etapas. Termina as obras de construção, começa a conservação e a manutenção. E a gente tem entendido que um prédio grande, antigo, precisa também ir sendo feito por etapas, até porque grande parte dele tem custos altos. Não tem nada de maldição, então? Não, não, tem é de muita benção. Ministério Público de Contas recomenda a suspensão das obras do Caes Mauá e Porto Alegre. O pedido foi encaminhado ao Tribunal de Contas do Estado. Segundo o MP, a ausência de definição quanto à disponibilidade de recursos financeiros, a necessidade de esclarecer o regime urbanístico da área e o tombamento de armazéns que seriam demolidos são aspectos que podem inviabilizar a continuidade do empreendimento. A partir de agora, no canal aberto e à noite, no segunda edição, vamos ouvir as principais propostas dos nove candidatos à Prefeitura da capital gaúcha no quadro O Minuto. Olá, meu nome é Fábio Osterman, eu sou cientista político, professor universitário e sou candidato a prefeito de Porto Alegre pelo PSL, o Partido Social Liberal. O meu desejo é fazer de Porto Alegre uma cidade mais livre, mais justa, mais próspera e mais inovadora. E eu pretendo fazer isso por meio de uma reorganização completa da administração da Prefeitura que hoje é excessivamente dispendiosa, perdulária e ineficiente. Eu pretendo também dar um enfoque muito claro nas áreas realmente prioritárias da Prefeitura, que na minha concepção são saúde, educação, segurança e infraestrutura. E eu pretendo fazer isso por meio de uma redução radical do número de secretarias, que hoje temos 36 secretarias ou órgãos com caráter de secretaria e empresas públicas. Eu pretendo diminuir isso para seis. E eu também pretendo privatizar empresas públicas, transformando Porto Alegre em uma cidade mais eficiente e mais inovadora. E o papel dos mesários é o tema da primeira reportagem da série Eleições 2016, uma parceria da TVE com a UPF TV de Passo Fundo. Na maioria das vezes eles passam despercebidos, mas sem o trabalho dos mesários seria impossível realizar o processo eleitoral com eficiência. Para que neste dia tudo saia perfeito, o trabalho destas pessoas é fundamental. No dia do pleito, o eleitor chega à zona eleitoral e é encaminhado para a sessão onde vai votar. Chegando lá, é recebido pelos mesários, profissionais aptos no auxílio da captura do voto. São quatro pessoas em cada sessão. Passo Fundo conta com 203 sessões, o que dá 812 mesários trabalhando. E é um rito muito simples, prático e rápido. O primeiro mesário busca o nome do eleitor em uma lista. O segundo coleta a assinatura. O terceiro digita o número do título de eleitor e habilita a urna para o voto. O quarto e último mesário entrega o comprovante e os documentos. O Tribunal Eleitoral está na fase final de envio das cartas de convocação aos mesários deste ano. Por colaborar com a democracia, o mesário tem direito a dois dias de folga para cada dia solicitado pela Justiça Eleitoral. Recebe auxílio alimentação no dia da eleição. É beneficiado pelo desempate em concursos públicos e aos universitários de direito de faculdades conveniadas, reconhecimento da Justiça Eleitoral como atividade extracurricular, contabilizando em dobro as horas trabalhadas. Mas, toda e qualquer pessoa pode ser mesário. É só ter título de eleitor e estar regularizado com a Justiça Eleitoral. Cerca de dois terços dos mesários são voluntários, mas a partir do momento que recebeu a convocação do juiz eleitoral, isso é obrigado. O Ministério Público investiga a denúncia contra o vereador de Porto Alegre, Mário Manfro, do PTB. Nesta quinta-feira, foram cumpridos quatro mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar, em seu consultório odontológico e em duas residências. Mário Manfro é suspeito de exigir parte do salário dos funcionários com cargos em comissão. As investigações permanecem em sigilo. Nossa produção tentou, mas não conseguiu contato com a assessoria do vereador. Combater a exploração sexual infantil, coibir a venda de bebidas alcoólicas para crianças e adolescentes e localizar armas, drogas e foragidos. Esses foram os objetivos de uma operação deflagrada esta manhã pelo Departamento Estadual da Criança e do Adolescente da Polícia Civil. Em duas casas noturnas no centro da capital, policiais civis, Brigada Militar, Força Nacional, Ministério Público e Bombeiros identificaram e abordaram mais de 800 pessoas. Uma casa noturna foi interditada, um foragido foi preso e 50 adolescentes foram encaminhados ao DECA. Os bairros mais perigosos de Porto Alegre já têm a presença da Força Nacional de Segurança. A decisão foi tomada depois de uma avaliação sobre as primeiras semanas de atuação dos militares na capital. O foco são áreas comandadas por facções criminosas, como os bairros Bom Jesus, Lomba do Pinheiro, Rubem Berta e Santa Tereza. Nos bairros dominados pelo tráfico, a preocupação da Força Nacional será diminuir o número crescente de homicídios. Desde o início da operação em Porto Alegre, os 136 militares patrulharam locais conhecidos por crimes de roubo e furto. A nova fase também atua com base nas informações levantadas pela Operação Avante da Brigada Militar. A Força Nacional, integrada aos demais policiais militares da Brigada Militar, ela está trabalhando na Operação Avante, focado no indicador de homicídio, está fazendo o patrulhamento motorizado nessas vias, fazendo a identificação, a revista e fazendo barreiras policiais, buscando prender criminosos, a prender drogas, armas e produtos de roubo. Um dos bairros-alvos é o Santa Tereza, onde o medo toma conta da vida dos moradores. Já foi assaltado e nós estávamos dentro, botaram fogo aqui também, no ônibus. Até agora, vi uma vez a Polícia Nacional aqui. Embora não haja um levantamento oficial por parte da Secretaria da Segurança, o comandante do policiamento da capital garante que houve uma queda nos números da violência em Porto Alegre. Mas quem circula pela cidade ainda se sente à mercê da insegurança. Às vezes eu tenho que ir ao centro, porque eu tenho até receio de ir sozinho, estou fazendo 80 anos agora. Na quarta-feira, o governador José Ivo Sartori pediu a permanência por mais dois meses da Força Nacional em Porto Alegre e o envio de mais homens. O Estado ainda espera a resposta. Em Porto Alegre, sexta-feira, com predomínio de sol e pouca variação de nuvens. Faz mínima de 10 e máxima de 21 graus. No Vale dos Sinos, poucas nuvens à tarde. Em Novo Hamburgo, máxima de 25 graus. No litoral norte, sol com pouca nebulosidade. Em Tramandaí, máxima de 20 graus. Eu sou a Miriam Marrone, hoje deputada estadual, e eu sou a Miriam lá do Arial Fundos, Cacimba da Nação. Sou candidata a prefeita com muito orgulho. E no centro da nossa proposta tem a saúde em primeiro lugar. A saúde que vai enfrentar o problema da falta de médicos. Nós vamos ter coragem de contratar mais médicos. Mas não é só o médico. Nós observamos que é preciso ter o exame no posto de saúde. Não é possível demorar dois, três meses para receber a resposta do exame. Nós vamos fazer o exame no posto, colher o sangue, colher a urina e dar a resposta em 48 horas. A medicação, ela tem que estar no posto também. É assim que nós vamos fazer. O nosso assunto aqui é música, é cultura. Todo mundo está acostumado a ouvir o Luiz Carlos Borges interpretando os sons regionais do Rio Grande do Sul. Mas ontem à noite, no Instituto Lingue, em Porto Alegre, o que se ouviu foi o músico gaúcho interpretando uma série de chorinhos de sua autoria. São mais de 50 anos de carreira. Mas subir ao palco para apresentar composições de choro é inédito para Luiz Carlos Borges. Um dos maiores nomes da música nativista, o artista comemora a possibilidade de mostrar um outro lado do seu repertório. Mas há um histórico muito interessante nisso, que o choro no Rio Grande do Sul é muito antigo, talvez anteceda a todo esse movimento regional que a gente tem hoje. E ligado nisso e dentro, digamos, imbuído desse conceito e dessa, digamos, possibilidade de que o choro nunca tenha se ausentado do Rio Grande do Sul e sempre esteve aqui, é que eu nunca parei de compor, mesmo sem ter um público direto para mostrar. O convite para a apresentação veio do músico Matias Pinto, juntamente com Samuca do Acordeon, que já tem uma carreira ligada ao choro. Completa o quarteto, o percussionista Guilherme Sanches. A ideia foi trazer à tona as composições de Borges, que ainda são pouco conhecidas do público. Imaginava que um instrumentista como o Borges já tinha esse contato com o choro, porque isso está presente na composição, inclusive fora do choro, né? No chamamê dele, a gente vê que tem uma riqueza harmônica, né? As músicas têm uma diferença muito grande e a escola do choro, né? Não é só um gênero de música, também é um jeito de se fazer música. Então, ficava, se aparentava isso. Mas quando a gente descobriu a quantidade de músicas que ele tinha e a qualidade dessas músicas, né? Que são músicas incríveis, nos deu uma vontade dobrada de tocar adiante esse projeto. A proposta de apresentar esse repertório em uma data próxima à Semana Farroupilha não é em vão. Com isso, os artistas pretendem mostrar que a história da música no Rio Grande do Sul vai além do que muita gente conhece. O Rio Grande do Sul tem um problema de entendimento, principalmente no que tange a questão do choro, achando que o choro é uma coisa do Rio de Janeiro, uma coisa do norte, né? Mais de cima do Brasil. Na verdade, o choro é uma música primeira em todas as regiões do Brasil. A gente teve primeiramente o choro nascendo nas regiões e criando escolas de músicos, para depois a gente ter esses regionalismos que a gente conhece atualmente. Pedro Raimundo, que foi autor de coisas super conhecidas na popularidade do que se pode chamar de velha música gaúcha, né? Ele era catarinense, mas adotou o estilo gaúcho de trabalhar, de se vestir. E ele gravava choros, bem no início da sua carreira. Pegando outra regionalidade, no Nordeste, o Gonzagão, quando começou a tocar, velho Luiz Gonzaga, popular, digamos, e rei do Baião, né? Ele tocava chorinhos antes. E no Rio Grande do Sul, tem compositores muito antigos, gente que trabalhou na noite tocando chorinho e segue até hoje. A partir deste show, o quarteto pretende ir para o estúdio e gravar um CD, além de fazer uma série de apresentações e registrar o projeto em um DVD. O canal aberto fica por aqui. Mais informações no 2ª edição, às 7h15 da noite. Você fica agora com a transmissão do Futebol 7, né? Dos Jogos Paralímpicos. A seleção brasileira decide a medalha de bronze no jogo contra os Países Baixos no estádio de Deodoro. Boa tarde. Boa tarde. Música Música